E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e eu tô sendo roubado, que porra é essa? Que isso, velho? Que porra é essa? Peraí Sai daqui, parceiro, você tá maluco? Ah, mano, eu só não vou matar ele porque eu tenho um objetivo principal aqui, rapaziada, que é o seguinte, galera Antes desse cara me atrapalhar, eu ia explicar pra vocês que o meu primeiro grande vídeo de GTA V foi a vingança do CJ Eu vim aqui na Groove Street que fica, deixa eu mostrar pra vocês, pra quem ainda não sabe, né, a Groove Street que fica aqui no mapa E o primeiro vídeo que eu fiz foi a vingança, né, aliás, fica aqui, perdão O primeiro vídeo que eu fiz foi a vingança do CJ, né, que a Groove Street foi tomada por balas E hoje não vai ser diferente, eu queria começar também, né, eu já comecei, já teve um vídeo, mas eu queria aí colocar o primeiro vídeo pra começar com o pé direito a vingança É o seguinte, eu dei uma tonada no carro do Franklin, deixei ele bem estilão, Groove Street, ó, se liga, que foda É que eu acabei batendo agora num post na hora que eu fui dar uma ré em primeira pessoa Deixa eu mostrar os detalhes aqui pra vocês, olha que animal, ó o Neon É, moleque, carro tonado ao estilo Groove Street, deixa eu colocar a mão da primeira pessoa Sai, rapaz E agora vamos lá, lembrar, relembrar o nosso mestre, o nosso mentor, CJ Carl Johnson e limpar a Groove Street dos balas Certo, viu só, então deixa eu mandar aqui, ó, já vamos chegar mandando a pavor aqui Chamando atenção, né, chamando atenção e tal, pra galera já acordar vizinhança, ó Olha esse carro, olha esse carro, jovens Demorou, que comece o show Tô aqui pra matar balas, tá de roxo, vai morrer, rapaz Tá de roxo é suporte de bala pra mim E agora tudo em primeira pessoa, rapaz Olha a cambalhota Deixa eu recarregar, vamos ver como é que arremessa a bomba Eu ainda não aprendi É, eu não aprendi mesmo a arremessar a bomba Cadê? Vem! Cadê? Eu quero vir, velho Os caras não vêm, agora os caras não vão vir, que esbundão Que esbundão Não vem polícia também Porque aqui o importante é vingar Fucking CJ, pessoal Só que dessa vez em 1080p E em primeira pessoa, porque, rapaz Aqui é vingança, fera Aqui agora é vingança Aqui, ó, tô todo armado já, molecada Se liga, ó Se liga no bagulho Nossa senhora, cadê? A casa do nosso mito era essa, né? Agora em Full HD Vamos tentar ver pela janela, se a gente não vê alguma coisinha Agora que tá com os gráficos melhorados Não, nada, né? Tá, mas eu ainda não vi ninguém da Grove Street Dos balas aqui, velho Eu quero matar balas Cadê? Vem! Não é a polícia que vai vir? Vai vir defender os bandidos? Não é, seus filha da mãe? Seus coxa trouxa Eu queria realmente aprender a arremessar a granada Eu não faço ideia de como faz isso Vamos ver Não, não é aqui, né? Eu acho que eu devia ter aprendido antes de fazer a invasão, né, gente? Deixa eu ver aqui Deixa eu jogar uma granada assim mesmo, vai Joguei errado Eu só dropei a granada Bomba! Moleque! Vamos aí Vem, Polita Vem! Nossa Senhora! É um tributo, velho Tributo ao CJ A polícia também zoava muito o CJ, né? Então o máximo que eu... O mínimo que eu posso fazer aqui é defender Nossa lembrança Deixa eu agachar aqui, ó Nossa Senhora, velho Meu Deus, que arrebento Ah, eu tô levando tiro Dos helicópteros Peraí Pular a grade aqui Beleza Deixa eu mudar pra outra arma Vai, eu quero testar outra arma Caraca, viado Tá muito difícil jogar isso aqui Pistorinha, pistolinha Porque a pistolinha é maneira Nossa Senhora, ó um tributo Quanto sangue tá sendo derramado pelo que fizeram com Carl Johnson, galera É, e se fudemos Bom pessoal, então como eu falei Eu só queria aí colocar esse vídeo aqui Pra dar o meu primeiro passo com o pé direito Foi assim que eu comecei no ano passado E eu espero que seja mais uma era muito foda de GTA aqui no canal E eu conto sempre com o apoio de vocês Então muito obrigado pelo apoio de hoje e sempre Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, dessas zoeiras Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o joinha e favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife, galera Até a próxima E valeu!